Olá amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês mais uma vez, para quem está no American Truck desde o início, é algo, a gente pega 800 mil km no idade 900 e 1 milhão e 100 no 380. A gente se lembra daquele trailer, a besta está chegando, a lenda, uma era besta era lenda, uma dessas duas coisas. E hoje, dia 2 de março, um dia após o meu aniversário, deveria ter citado isso lá, foi postado hoje no blog, aniversário de 100 anos da Kenworth Trucks, desde 1923, a Kenworth Truck Company fabrica caminhões, o primeiro das quais foi construído em Rinton, Seattle. Hoje, a Kenworth tornou-se uma das principais fabricantes de caminhões pesados da América do Norte e este ano eles estão comemorando o seu centenário. Com uma excelente herança em qualidade, inovação e tecnologia, a Kenworth fabricou mais de meio milhão de caminhões ao longo das décadas. Para celebrar este incrível marco, a Kenworth Trucks revelou uma edição especial de aniversário de seu lendário W900, que também estamos orgulhosos de poder trazer até você no American True. A nova edição especial de aniversário da W900 da Kenworth inclui novo chassi longo 6x4, pintado em vermelho com marcadores laterais, novos tubos de escapamento, que estão gravados com o número 100, novo emblema lateral no capu, novo... novo... seria... é, novo emblema, novo adesivo do lado do... da cama ali, com as letras Kenworth 100, nova placa totalmente pintada abaixo das portas, novo trabalho de pintura para... ah tá, isso aqui é para o slipper tá, 86 polegadas, nova versão interior, com painel preto e com logotipo vermelho Kenworth 100, nova opção de acabamento interior do painel de instrumentos, com aspecto metálico, novo banco, novos... novos assentos e assentos em couro. Mas isso não é tudo, enquanto trabalhamos nessa próxima edição, pensamos que seria a oportunidade perfeita para dar um de nossos primeiros veículos licenciados no American Truck, um pouco de amor na forma de remodelação. Gostaríamos de expressar nossa gratidão a PACAR e a Kenworth por seu contínuo apoio e parceria desde o lançamento do ATS em 16. Estamos ansiosos pelo que a estrada trará para nós, a PACAR e a ECS, a American Truck, à frente. Então, o que essa remodelação inclui? Como nós provocamos durante a nossa transmissão ao vivo no Natal, vocês lembram aqui, no primeiro minuto vai falar da Live do Natal, um projeto especial está em andamento para o Kenworth W900, que inclui novas opções, peças e acessórios e muito mais. Nós realmente queríamos elevar este veículo aos novos padrões de qualidade atuais com este projeto. Começando pelas cabines, adicionamos a opção de atualizar para o Slipper 86, a maior opção até agora. Todas as nossas opções com o Slipper até agora incluem defletores laterais, destacáveis. Há também um novo ponto de personalização para o Slipper. Slipper, também redesenhamos e acrescentamos várias novas opções de chassi. Existem agora três tamanhos de chassi, curto para a cabine, médio para o Slipper e longo para o Slipper, que tem 6 polegadas. Cada tamanho vem com cinco versões, 6x2, 8x4 elevável, 6x4, 8x4 elevável e 8x6. Cada modelo agora reflete se o eixo é elevável ou dirigível, é virável. Vem com muitos pequenos detalhes, incluindo adesivos de advertência e cabos. Além de tudo isso, os tanques de combustível agora estão totalmente separados e atualizados para as versões mais recentes, que incluem tanques DEF. Isso significa que agora você poderá escolher o tamanho do seu tanque de forma independente. Também acrescentamos uma série de acessórios, incluindo várias portas e maçanetas diferentes. corrimões e logotipos de capu. A cabine e o interior também foram completamente remodelados com grande atenção aos detalhes, incluindo a paleta de cores. Esta atualização oferecerá três opções de equipamento da cabine. Splendor Slate Grey, um tipo de cinza, Diamond Slate Grey, Diamond Black, dois cinzas e um escuro. Há também um novo design de interiores com banco para o Slipper de 86 polegadas. Além disso, os bancos de janteiros agora oferecem a opção de serem aparados em um material diferente do resto da cabine, que vem em opções de ouro e tecido. As guarnições do painel de instrumentos também estão disponíveis em madeira ou plástico preto. Junto com todas essas atualizações, mudanças e muito mais, a remodelação W900 também inclui um novo para-choque dianteiro, um novo para-choque traseiro moderno, novos para-barro traseiro moderno, novos para-barros traseiros... Lameiro, aqueles negócios, a diferença é muito pequena. Novos lameiros, fronteiros modernos, novas vedações de borracha para janelas com guarnições cromadas, novo pisca-pisca de ducapul LED. Como você pode imaginar, este foi um trabalho bastante extenso para a nossa equipe, que trabalhou arduamente para concluir um projeto tão grande a tempo. Esperamos que você goste do vasto número de atualizações e do amor que foi colocado nessa atualização que não veio sem seus desafios. Uma vez que você se faça a estrada em seu Kenworth, nós adoraríamos saber disso, compartilhe suas capturas de telas, vídeos e muito mais conosco e com a Kenworth Trucks, usando a hashtag Kenworth sem ATS. Não se esqueça de nos flagar aos dois, gostaríamos de vê-los. Rap Trucking, bom divertimento com o caminhão, feliz 100 anos Kenworth Trucks. Bom, está aí lido todo o changelog, então vamos ver, pera aí meu mouse, mouse, vamos ver essa belezinha. Ele dispõe esse nome de estúdio né, não sei por quê. Que, por quê? Nossa senhora cara. Chato, esse negócio né. 6x2, 6x2 central, 6x4, melhor que 6x4, centoagésimo aniversário, 8x6, acertado, cara. Eu vou de aniversário, mas vamos ver os outros aqui, 8x6, 8x4, 8x6 médio, 8x6 central, e 8x6, esse aqui é reclinado, vamos ver esse aqui, o motor é o Caterpillar, King of the Hill, o motor, transmissão, agora é o interior. Deixa eu tirar o volante, a gente tem o Slate Grey, Diamond Jet Black, Diamond State, esse aqui já é mais grey, né, esse aqui é black, escuro, cinza, e o aniversário de 100 anos. Cara, é um sofá, algo que em 100 ali, olha, 100, Q100, tá, vamos às pinturas. lápis blue, esse aqui vocês conseguem olhar depois, né. O que é isso? Fique legal, cara. Olha aí, tem uma vermelhinha ainda, que da hora, e tem um da pequeno Earth, vamos ver aqui as diferenças, Standard, Standard 2, Moderno, Shield, Firefly e Quarterback, eu não gosto de Firefly, 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 aí ó, como é que vai ficar o Kenworth aqui, o Kenworth, o Kenworth, o Kenworth assim, gostei desse aí, e você? Esse cara, enche nos comentários o que você achou, LED, LED aqui no pisca, LED no pisca, aqui em roada especial também, roada, roada não, né? Goodyear Não tem nenhum Kenworth especial Para barro dianteiro, ele básico, padrão e ele branco, degraus aqui ó, alumínio básico, alumínio, ah é, aqui atrás, cromado básico, agora vem para cá, e cromado, cromado o tempo todo aqui ó, aqui deve ser da LEDzinho, básico chrome, básico pintado, veio luz, é a porta original, maçaneta original, maçaneta né, desculpa, aqui você pode colocar o Kenworth 100, né? Qual ele estava usando lá na Live, Studio Slipper, ou aniversário de 100 anos, né? Aqui, aqui, maçanetas original, clássico, aqui padrão, exclusivo, dá uma puxadinha, standard white e Kenworth, chique hein? Essa Ciro Agu aqui é invocada, né cara? Tem ela para frente também? Tem ela para frente também? E aí, você percebeu que tem luz na criança né? E aí? E aí 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 branco, da SCS e cromado. Então cromado e só tem o branco, a opção. Aqui deve ser tudo espelhado, escolheu de um lado, escolheu do outro. Aqui tem uma extensão, aí quando você coloca essa extensão, ele libera um, mais um para colocar no de cá, né. Refletor, aí em cima. Aqui tem um telhado, né, defletor de telhado. Super Horror, Super Horror. Adorei, adorei esse nome. Ó, teto solar. Aí sim, hein. Standard, protetor, né. Exclusivo. Nossa, ficou bonito, hein. Aqui, ó, aquele croma. As dobradas. Ah, quem mexe com o vidro aí, sabe o que eu tô falando. Chama, tem um gocinho de vidro, gente. Olha aqui, cara. Teto solar, velho. Eu vou ter que upar esse vídeo antes da minha viagem, porque... Vou fazer um outro para a viagem. Aqui faltava, né, um Kenworth. Aqui faltava, né, um Kenworth. Aqui faltava, né, um Kenworth. Tá, volante. Aqui é um ovo moderno. Um pequeno orfo clássico. Só os dois mesmo. Tá, por hora é isso né, então beleza, a gente tem aqui interno, retrovisor, aqui nós temos placa do motorista, aqui nós temos GPS, que também tem aqui, então não precisa, itens de console, aqui friso de ar, para quem acompanha o canal né, dá para lembrar muito bem, o truque do, olha lá, até tapete, do truque do, caralho hein, Elvis, pegaram seu caminhão e colocar aqui velho, só que o dele é um, itch 359, quem tiver curiosidade depois dá uma, aqui você pode escolher se põe ou não, não tem como, aqui você escolhe o banco, aqui aqui, peraí, aqui o padrão, aqui o banco ó, cinza, grey né, leather black, cara tá igualzinho, aí aqui eu disse, nossa, demais isso aqui, o que é isso aqui? A pausa vem, ó. padrão, básico, galera, eu acho que é isso, tudo, muito bonito, muito bonito, itens para ar condicionado, aí galera, ó, o bichão aí, eu vou pegar ele, vou fazer uma viagem, para vocês, 84 mil dólares, o que custou essa, essa troca? essa troca? arrenta hein? é isso aí? 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 E aí E aí Então tá aí Kenworth W900 Kenworth 100 100 anos de História A contar Beleza? Então daqui a pouquinho vem um vídeo aí com a viagem Pra quem gosta de ver alguma gameplay nossa aí Um abraço, fiquem bem, se cuidem Valeu Falou E fui E aí E aí